Olha que dica fácil e rápida com a tinta spray da Tecbond. Com apenas uma de mão, a pintura já ficou incrível e em poucos minutos já estava pronta para ser utilizada. Eu gostei tanto que fiz em outros calçados também. Compartilhe essa ideia com as suas amigas, deixe aí o seu like, o seu comentário. Em breve vou trazer mais ideias. Que tal reaproveitar calçado velho e fazer arte? Nesse vídeo eu trago o passo a passo de um cropped com tênis que fez o maior sucesso aí nas redes sociais. Mas você pode fazer outros artesanatos também. Existem muitas opções para reaproveitar calçados que já não tem como serem utilizados, né? Mas o importante é você não jogar no lixo. Vamos reciclar, tá? Evitar que esse material seja descartado no meio ambiente. Já está pronto e olha o resultado final. Deixe o seu like e compartilhe com as amigas. Olha que ideia fácil e rápida para você reaproveitar materiais e fazer uma peça diferenciada para a decoração da sua casa ou até mesmo para vender. Eu estou utilizando a cola branca da Tec Bond, que é excelente. Também apliquei aí a cola quente da Tec e já está quase pronto. Faço um vasinho de flores com a tampa da tinta spray e esse é o resultado final. Deixe o seu like, seu comentário. Compartilhe o vídeo com as amigas. Você tem sapato velho em casa? Que tal fazer um organizador que também é uma peça decorativa? Em poucos minutos já está quase pronto. Estou utilizando a cola branca da Tec Bond e o acabamento fica perfeito. E aí, com o EVA, eu vou fazer o preenchimento dessa parte interna aí do sapato e você já vai entender o motivo. Olha que resultado lindo! Coloca aí um lacinho, uma florzinha para fazer um charme e virou um organizador de anéis. Deixe o seu like e compartilhe! Olha que resultado! Obrigado por assistir.